Você sabia que subsidiárias de multinacionais precisam de licença de software para uso dentro do Brasil? Esse cuidado garante a conformidade e afasta o risco de sanções legais. A não conformidade também é considerada sonegação fiscal e concorrência desleal, comprometendo o compliance e a reputação da sua empresa. Duas leis principais estabelecem regras tributárias e de propriedade intelectual com fabricantes globais de software. Uma licença comprada pela matriz não garante a licença no Brasil. Como a legislação é muito específica, preparamos um guia prático para evitar riscos jurídicos por uso indevido de software. Concessão expressa. O documento de aquisição precisa conter expressamente a concessão de licenças a empresas no país. E, claro, deve corresponder ao número real de usuários ou de cópias instaladas. Tributos recolhidos no Brasil. Tributos nacionais e de importação devem ser recolhidos aqui. Isso vale para contratos assinados no exterior pela matriz ou controladora e também para as licenças adquiridas fora do país pelo usuário final. Importante! Os tributos alfandegários devem ser recolhidos pelo usuário final no ato da escrituração, mesmo sem remessa ao exterior. Obrigações fiscais acessórias. Há uma lista para cumprir, emitir e escriturar. Exigir e conservar cópia da nota fiscal ou fatura emitida pelo exportador do software. Fazer o registro contábil das licenças e dos tributos recolhidos, entre outras obrigações. A sua atitude reflete o novo momento do Brasil, em que 83% dos brasileiros acreditam na ação individual para melhorar o país. Para fazer a sua parte e garantir a conformidade, invista em governança de TI com o gerenciamento de ativos de software. Ela torna a sua empresa mais competitiva, segura e eficiente. Quer saber como implementar? Uma iniciativa ABS e BSA.